E se você anda farmando de super goblins, igual esse carinha aqui roubando todo o meu recurso, meu parceiro, eu só tenho uma coisa pra te falar que o momento aí vai chegar. E o pior pode acontecer. Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Neil e seja bem-vindo aí ao seu canal do Clash of Fans. E hoje vamos trazer um videozinho diferenciado. Calma, não precisa ficar assustado, não vai acontecer nada de ruim com a sua conta, a menos que você atacou a minha vila. Igual esses caras tão atacando aqui de super goblins, quer dizer, hoje isso é de defesa, né? Então tem o pessoal atacando até com terremoto, meu parceiro. E se você é inscrito no canal, provavelmente você já deve ter visto aquele video que o pessoal me atacou aqui, fez uma vingança e levou todo o meu recurso da vila. E hoje é o dia da caça, meu parceiro. Vamos fazer uma vingança aqui ao vivo aí com vocês. Vamos achar um cara aqui que acha que se deu bem, mas vai se dar muito mal. Vamos clicar no botão vingança aqui e a primeira vila que abrir a gente vai atacar, beleza? Primeira coisa, não, tem explotativo. Mukundin007. Não disse os caras que eles nem aqui, meu parceiro. Vingança, tem explotativo. Vamos descer mais isso aqui. JCSCO. Tem que ser esse, meu parceiro. É agora. Ixi. É um CV13. Que pena. É pena que não está oferecendo tanto recurso. Mas vamos atacar ele para eu aprender. Não vamos atacar minha vila mais. É, pitilha elétrica. Só tem modo single. Eu sei que é chatinho isso aqui. Mas fazer o pronto. Pensado. Vamos lá. Guarda ele na aérea. Um, dois, três. Meu parceiro. Eu não precisava nem pegar o CV, mano. O CV está upando. Mais. Bota o... Pinto lá no meio. Meu Deus, velho. Meu Deus. Esqueci que eu estava gravando o vídeo. Estou calado. Mano. Tocou. Vai dar bom. Pegou o monólogo. Mano, vai limpar a vida inteira, mano. Meu Deus. Esse cara vai ficar putácio, mano. Olha só. Que estrago. Já era vila, mano. Já era vila. Levei tudo. Ficou só que era o inferno. Eu vou entrar por lá mesmo. Deixa eu ver aqui. Vamos dropar as trânsulas elétricas. Super Goblin. Super Goblin. E esse é o maneiro certo de usar o Super Goblin, galera. Não... Daquele jeito. Vamos botar todo mundo aqui pra dentro. Dropar as curadoras. Mano, rodou. Voltou. Safe. Achei que já era a doença, já. Quebrar aqui. Quebrar de novo. Pra botar as tropas pegando aquela moda single. Problema é que a single já focou no rei. Tem que usar a habilidade dele rápido. Então eu vou perder o rei. Já era. Perdi o rei. Mas... Que boa. É, mas só falta o mundo APT nessa vila. Meu Deus, mano. Roubado isso aqui, hein, velho. O cara vai tá rindo de mim. Meu Deus. Vou botar a rainha ali. Tá. Safe. É, se atacar sem pensar é meio loucura, né? Mas, enfim. Aqui é roubado. A habilidade dele é bem fraca, né? Então a gente vai conseguir aqui fechar bem de boa. Não tem mais defesas assim que vão conseguir parar esse ataque. Então tá safe do safe. Fazemos aí. Fizemos aí a nossa vingança do vídeo de hoje. É. Ali. Vamos ver se vai dar bom, né? Vamos aí pegando ali. Soltar a caçadora. A habilidade da campanha real. Rei 68, mano. O rei 68 aqui já era, mano. Meu Deus. Pegar ali a heroína. Não vai fazer nem diferença. A gente tem os elétricos todas vivas. Até o golem de gelo, meu parceiro, ficou vivo lá no meio. Meu Deus, mano. Não creio. Tem elétrica forçando o muro. Já era. Já era. Passamos o carro. JC. S.O. Não ataque em a vila mais. Não pegue meus recursos. Porque a gente vai fazer aquela vingança, é claro. De lei. Vamos ver se vai dar tempo aqui de dar o PT, né? Tá bem puxado o tempo, na verdade. Dropar o restante aqui. Beleza. Tem nada lá pra trás. A habilidade da rainha. E vamos fechar assim com o PTzinho, mano. Meu Deus, velho. Fechamos aí. PTzinho na vila. Fizemos aí a nossa vingança aí. Pegamos nossos recursos de voo. Pouca coisa, poucos troféus. Mas é mais uma moça pro cara não atacar a nossa vila aí. Esse aí foi um vídeo mais descontraído mesmo, galera. Só pra zoar com vocês. Então, se você chegou no canal agora e quer um conteúdo mais de qualidade, assiste esse vídeo que tá aparecendo aí na tela. E, claro, se você quer se divertir mais ainda, assista o outro vídeo que eu falei do cara fazendo a vingança de mim. Que eu fiquei também muito putaço. Então, confere lá. Eu vou indo nessa. Valeu. Falou. E te espero em um desses dois vídeos aí. Fui.